Estádios lotados, bandeiras, camisetas, cosplays e qualquer outra coisa que possa simbolizar o amor por jogos e personagens que marcaram a trajetória de quem faz parte de uma comunidade repleta de ação e emoção. Foi-se o tempo onde videogames eram apenas uma diversão de criança. Atualmente, o mundo dos games se tornou em um negócio multimilionário e arrasta multidões de pessoas apaixonadas pelos jogos nas telinhas. E você sabia que esse universo abre portas para novas profissões? Atualmente, o mercado de games sustenta as tão famosas game houses, onde residem gamers de grandes times. Mas peraí, a gente já explica tudo como funciona isso. Antes, vamos conhecer um pouquinho da origem dos games. Vem com a gente! Origem dos games O primeiro joguinho do gênero surgiu em 1961, quando o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, nos Estados Unidos, recebeu o que era então o computador mais moderno do planeta, o PDP-1, que era do tamanho de uma geladeira. Só de brincadeira para testar os limites da máquina, o estudante Steve Russell criou o jogo Space War, simulando uma batalha entre duas naves espaciais. Esse game pioneiro nunca foi comercializado, mas se espalhou por centenas de computadores, dando início à jornada dos jogos eletrônicos. O primeiro console comercializado da história foi o Watson, elaborado pela empresa Magnavox em 1972, nos Estados Unidos. O aparelho foi vendido no Brasil mais tarde, no final da década de 70. Fabricado pela Philco e Ford, o console ficou conhecido como telejogo, o qual basicamente consistia em traços que subiam e desciam para rebater um quadrado. Um pouco depois do lançamento do Odyssey, surge o fenômeno que todos normalmente associam com a história do videogame, o Atari 2600. Projetado por Nolan Bushnell e lançado em 1978 nos Estados Unidos, em 1983 no Brasil, o console é considerado um símbolo cultural dos anos 80 e foi um verdadeiro fenômeno de vendas. Star Wars, é ótimo no arcade. Os guerreiros, os fireballs, estão vindo até mim. Veja as torres laser, procura para as torres, procura para as torres, procura para as torres, usa a força. Estão vindo muito rápido. Espere, 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 minhas espelhas estão vindo. Tudo bem, não vou para ir. Mesmo com todo esse sucesso, a Atari passou por sérios problemas financeiros durante a década, ao mesmo tempo em que a japonesa Nintendo começava a erguer seu império. Seu primeiro sucesso de vendas foi o console Famicom de 8 bits, o qual foi rebatizado de NES. Sob esta plataforma, foram feitos jogos famosíssimos que você conhece com certeza, como Mario. E Donkey Kong, por exemplo. Vem até uma nostalgia, né? Enquanto a Nintendo crescia e se consolidava como a maior do mundo dos consoles, a Sega, outra companhia japonesa, também se desenvolvia. Para concorrer com o NES, a empresa lançou o conhecido Master System. Porém, sabendo que não iria ultrapassar a Nintendo na guerra dos 8 bits, se viu obrigado a direcionar seus esforços na criação de um novo console, de 16 bits, o Mega Drive. A líder Nintendo, obviamente, entrou na disputa e lançou um dos maiores sucessos de toda a história do videogame, o Super NES. Este é um dos clássicos episódios da batalha dos consoles. Enquanto o aparelho da Sega tinha mais jogos, o da Nintendo era mais avançado e possuía melhores gráficos. Afinal, quem nunca ouviu falar da disputa entre Mario e Sonic da Nintendo e da Sega, respectivamente? Após essa longa competição, entrou uma nova e forte concorrente no mundo dos games, a Sony, abrindo um caminho para o surgimento de uma nova geração de consoles naquele momento. A Sega lançou sem muito sucesso o seu 32 bits Saturn e a Nintendo surpreendeu o mundo anunciando o N64, com gráficos de 64 bits. O outro fato muito importante foi o lançamento do Playstation, da Sony, que é consolidado até hoje no mercado de games. Por possuir uma grande biblioteca de jogos, se tornou líder de vendas e bateu a incrível marca de 100 milhões de consoles vendidos. Por ser recente, a penúltima geração dos videogames é conhecida até mesmo pelas crianças, o bem-sucedido Playstation 2, da Sony, lançado no ano de 2000, o qual continuou a história de sucesso do Playstation e passou a ter mídias em formato DVD. O Game Cup, da Nintendo, sucessor natural do N64, e a novidade Xbox, da gigante dos softwares, Microsoft. As mais recentes gerações de consoles se resumem em lançamentos das mesmas fabricantes da geração passada. Playstation 4 e 5, da Sony, Wii U, da Nintendo, e o Xbox One, Xbox One X e Xbox Series X, da Microsoft. De fato, esse mercado de games só cresce a cada dia. Uma prova disso é o fato que de 1999 a 2004, o mesmo faturou 21 bilhões de dólares, mais que duas vezes o mesmo faturamento de todos os filmes de Hollywood do mesmo período. Bom, toda essa história e contexto da origem dos games foi apenas um resumo. E esse tema é algo tão imenso que seria impossível de citar em um só F5. E é por isso que no próximo programa a gente continua com esse assunto voltado para os esportes eletrônicos. Isso mesmo, no próximo F5 a gente ainda continua no mundo dos games, mas dessa vez iremos te mostrar as principais competições de esportes eletrônicos, saindo um pouco do lazer e mostrando o lado profissional desse universo. Mas e você? Joga algum game? Qual o seu favorito? Deixe nos comentários desse vídeo no canal do YouTube da TVC 13.1. Até o próximo F5! Até o próximo F5!